E aí galera, aqui de volta, fazia tempo que eu não fazia vídeo, faltando 15 dias pro show. Quem já viu sabe como que é, mesmo sendo a segunda vez, tem gente que é a terceira, a quarta, a emoção sempre é como se fosse a primeira, né? Eles agora disponibilizaram na internet aquele pacote Meet & Greet. Você pode ir lá, conhecer, tirar foto, pegar autógrafo, ganhar camiseta exclusiva e tal. Eu entrei e dou uma olhadinha, né, nas penas que fosse tão caro, eu vi o de São Paulo, tava acho que 900 dólares. Coisa assim, eu não sei quanto que tava do Rio e do Porto Alegre, mas o de São Paulo tá isso daí. Eu vou deixar aí pra vocês aí na descrição do vídeo, o link do Meet & Greet. Pra quem quiser comprar, se você tiver muito dinheiro, se tiver assistindo, você quiser comprar, vou deixar o link aí. E você entra lá pra dar uma olhadinha. Agora, dia 31, começou o Kiss Cruise 2. Vou colocar umas fotos pra vocês aí. Música 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 Eu não pude ir, né? Quem sabe no ano que vem? Sai no Kiss Cruise 3 Eu tenho um dinheirinho sobrando aí A gente tenta, né? Acho que é isso aí, galera Falou, quem gostou, clica no gostei aí Dá um joinha positivo Ajuda a divulgar o vídeo aí Valeu a quem assistiu os outros vídeos Pessoal que clicou no gostei, comentou Valeu mesmo Continuar fazendo os vídeos aí Em breve O show Falou, galera, valeu, até a próxima Tchau, tchau